Música Bom dia meus amigos, bom dia meus amigos, estamos aqui, sexta-feira, primeiro de março, primeiro de março, vamos para a meta da sexta-feira, eu sei que depois de uma semana aí de estudos, a galera vai chegando sexta-feira, vai ficando o que, vai dando aquela fadiga de estudar, fadiga de estudar, mas é importante gente, que vocês cumpram todas as metas todos os dias, já falei e vou repetir novamente para vocês, por que todo dia, para você adquirir o hábito de estudar, a constância, várias vezes o cara me pergunta, professor, mas eu estudo no sábado, estudo três metas num dia, não façam isso gente, você pode estudar a mesma quantidade de cargo horário, mas cumpra as metas por dia, porque aí você vai tendo mais qualidade nos estudos. Sexta-feira, vocês sabem que sexta-feira é dia de quem? É dia do nosso professor Cato Júnior, né? Na terça-feira falei com vocês que o professor Vinícius está gravando um curso 100% da Banca do SESP e um curso 100% da Banca do SESP, não é isso? Ótimo. O professor Cato Júnior também vai fazer isso, ele vai gravar um curso 100% da Banca do SESP e 100% da Banca do SESP e nós iremos colocar para vocês a disposição aí das aulas. E vocês, tá? Vão estar aí, vão ter essa aula complementar do professor Cato Júnior. Hoje, browsers, Internet Explorer, Firefox, Correio Eletrônico, 45 e 54 minutos. Depois que você cumprir essa meta, você está liberado para ir para a gandaia, se divertir um pouco. Vamos fazer um encerramento falando de amor, coração, né? Vermelho, até minha camisa combinou com o encerramento de hoje, né? Por favor, espalhe o amor, porque de dor e sofrimento o mundo já está cheio. Semeando amor. E eu sempre falo, gente, que no coração nós temos um só. Só um. Então, gente, você ficar colocando coisas negativas no coração, não tem jeito. Sem colocar sempre coisas positivas. E o amor é o mais belo das coisas positivas que o ser humano pode cativar. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.